Oi, meus amores! Meu nome é Stephanie e bora, bem-vindos ao meu canal. Boa vida! Gente, estou aqui mais uma vez pra gravar mais um vídeo muito legal pra esse canal, Maravilha e Charis. E olha só, esse vídeo é um dos vídeos mais especiais do meu canal. Por que um dos? Porque teve um vídeo muito especial que foi quando você me pediu em casamento. Inclusive, quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é a coisa mais linda. E esse vai ser o segundo vídeo mais especial do meu canal. Sem muita enrolação, é isso mesmo que vocês estão vendo aí no título do vídeo. Vamos ser papais, né, amor? Estou grávida e a gente tá muito, muito, muito feliz. Era algo que a gente queria há um tempo, já estava tentando, né, amor? Sim. E a gente tá aqui contando pra vocês, né? A gente anunciou lá nas nossas redes sociais. Inclusive, se vocês não saírem a gente lá, vou deixar aqui pra acompanhar. Aqui eu vou estar postando bastante sobre a gestação, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar, de querem saber de tudo. Então podem ficar tranquilos. E agora está quantos meses, inclusive? Agora eu estou de três meses e aí eu vou contar pra vocês como a gente descobriu, como é que foi, que eu sei que vocês querem saber. Olha só, eu e o Jota, a gente já estava tentando há um tempo. Eu tinha o chip em planão pra não engravidar, né, vida? Sim. E aí eu tirei no começo desse ano. A gente achou que era mais rápido, né? Sim. Eu tirei em janeiro. E aí a gente estava desde janeiro tentando. Ou seja, foram oito meses, gente. Demorou muito. A gente achou que tirando, tinha uma carência de um mês, assim, que ainda ficava reagindo, né? Sim. Só que demorou muito tempo. Pra gente que já queria, já estava tentando, foi, tipo, um pouco frustrante, né, amor? Tipo assim, já passou pela minha cabeça até que, tipo, mano, será que eu não posso ter filho? Porque, tipo, oito meses, assim... Eu vou até deixar pra vocês vários momentos que eu fiz testes de gravidez, achando que eu estava grávida, né? De vários meses que a gente estava tentando. A gente comprou várias vezes o teste, né? Aquele da Clear Blue lá. Sim, que é o 99,9% de precisão. Gente, ainda está carregando. O bom é que não deu um pago no teste, né? Se o resultado for grávida, veja a pergunta 2. E se o resultado for não grávida, veja a pergunta 4. Gente, aparece o resultado. Não grávida. Só não tem o que falar. Papo 1, gente. Fiz cinco segundinhos lá. Agora eu estou esperando o resultado. Tenho que deixar paradinho, assim, ó, sabe? Pra não dar nenhum erro e tudo mais. Tá carregando. Agora é só a gente esperar. Vocês vão esperar aqui junto comigo. Sem dúvidas, é os três minutos mais demorados da minha vida. Meu Deus. Até agora nada. Não sei se eu fico olhando, se eu fico de olho fechado, sabe? Minha vontade é até de fazer uma Bertru, gente. De nervoso. E sai o resultado, gente. Não grávida. Pode ter duas respostas. Que eu realmente não esteja grávida. Ou tem que ser no primeiro chute do dia. Que tem o... Ah, eu esqueci. Um negócio lá maior pra constar a gravidez. Então pode ser que agora de noite esteja baixa. Sei lá. Enfim, eu não entendo muito bem. Gente, eu já fiz o que eu achei que tava filmando. Mas parou de filmar do nada. É... Dependente do chute do chute. Assim, um bem vermelhinho aqui, ó. Aí agora eu vou fazer o exame de sangue. Pra realmente fazer o exame de sangue. Porque, sei lá, pode ser outra cor. Outras doenças. Se Deus quiser, não é nada grave. E se tiver muito recente também. Às vezes, esses testes podem não constar. Enfim. E sempre quando dava negativo. A gente ficava bem, tipo, chateado. Frustrado, né, vida? Sim. Porque... A gente até ficou um tempo depois de fazer o teste, né? Sim, porque era algo que a gente queria muito. E assim, eu ficava muito triste. Mas, assim, o Jota, ele ficava muito mais. Porque eu tentava, tipo assim, segurar. Pra não demonstrar pra ele. Então, eu ficava, tipo, mais chateada ainda. De ver ele daquele jeito. E aí, a gente ficou um tempo, assim, sem fazer o teste. Obviamente, tentando, né? E aí, em setembro, a minha menstruação não desceu. Só que, tipo assim, eu sempre tive a menstruação desregulada. Aí, já teve meses de eu menstruar mais de uma vez no mês. Então, tipo, isso era super normal, né, amor? Sim. Ainda mais que como eu tinha tirado o chip, então, os meus hormônios ainda estavam... É, tipo, até... Organizar não. Organizar não. Até voltar ao normal, né? Ia demorar um pouquinho. E aí, não desceu em setembro. E aí, outubro, foi a minha festa. O Bailão da Tefa. Então, a gente tava na correria. Tanto da organização da festa, quanto da nossa casa. Porque a gente se mudou também, né, amor? A gente tava, tipo assim, surtando. E aí, acabou que a gente não parou pra pensar nisso. Foi um mês que, tipo assim, passou voando, né, vida? E aí, você já tava grávida, no caso, né? No caso, na minha festa, eu já estava grávida, mas eu não sabia. E aí, passou, assim, o mês de outubro, no final do mês. Eu falei assim, ué, não desceu pra mim em setembro. Não desceu pra mim em outubro. Tipo, até agora, né? Não tinha acabado o mês ainda, mas não tinha descido. Estranho, eu comecei a pensar mais sobre isso. E aí, eu comentei com o Jota. E o Jota, ele é uma pessoa muito ansiosa, gente. Eu comentava com ele, já falava, faz o teste. Faz o teste, e aí, eu, tipo assim, ficava enrolando. Porque como eu já tinha feito várias e várias vezes, tinha dado negativo. Eu tinha medo de dar negativo de novo. E a gente se frustrar novamente, né, amor? Então, eu ficava enrolando. E aí, eu não fiz. Tipo, eu fui dando uma volta nele, é, tipo, pra não fazer o teste. Só que aí, tipo, na última semana de outubro, o meu peito, ele ficou muito sensível. Eu sou uma pessoa que eu não reclamo de dor, né, amor? Tipo, só se tiver absurda mesmo, né? E aí, tipo assim, o Jota ia me abraçar, alguém ia me abraçar, e eu falava assim, ai, não toca no meu peito que tava doendo, sabe? Até mesmo a gente ia fazer amor, eu falava assim, não, não, não toca no meu peito que tá doendo muito. E a gente reparou também que tava maior. É, tipo assim, o Jota comentou, amor, o seu peito tá, tipo, diferente, o formato é diferente. Porque eu tenho silicone, né? Graças a Deus, o silicone não interfere em nada na amamentação, então eu vou poder amamentar normalmente. Mas ele falou assim... Mas tava maior, né? É, o formato era diferente, sim. Eu falei assim, será? E até porque, como a gente tava, tipo, focado na academia em setembro, né, amor? Sim. Eu tinha emagrecido e tal, tipo assim, não tinha notado, tipo, uma mudança no meu corpo. Aí, beleza. Passou outubro, eu fiquei essa última semana aí com os meus peitos bem sensíveis, e aí não desceu pra mim. Aí chegou novembro, tá, não desceu setembro, não desceu outubro. E você também tava vomitando. Ah, e tudo me enjoava. Tanto que teve até umas vezes que eu comentei no meu Instagram, tipo assim, ai, hoje eu acordei vomitando, né? Teve várias vezes também que eu fiz show e, tipo, eu saía do palco pra vomitar, né, amor? Sim. Às vezes, tipo assim, quase não dava tempo. Várias vezes, uns 10 show anos pra vomitar, assim. Às vezes, tipo assim, quase não dava tempo de eu sair do palco que eu já, tipo, tinha que vomitar na coxia, assim mesmo. Porque eu não conseguia chegar no banheiro. Tudo me enjoava, enfim. E o meu primeiro desejo foi brigadeiro de festa, né, amor? E eu não gosto muito de doce. E aí, meu primeiro desejo foi ser, nossa, tô com vontade de comer um brigadeiro de festa, assim, do nada. E eu não tinha feito teste ainda. Mas aí, resumindo, passou batido no mês de outubro, aí novembro, dia 2 de novembro, foi o dia de finados. Eu falei assim, tá, vou fazer o teste. Aí eu, tipo, levantei da cama, a gente tava na casa da minha mãe e do meu pai. Já tava lá no quarto mexendo no celular. Fiz o teste, deixei lá. Vou até deixar o videozinho aí pra vocês. Eu vou postar no meu Instagram também, mas vou deixar aqui. Amor, vem cá. O que é isso? Vira pro Deus, amor. Fério, vida. Fiz o teste, deixei ali na pia e continuei fazendo meu xixi. Quando eu levantei, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, eu tinha feito aquele que é o maisinho e o tracinho, né? Se dá mais é positivo, se dá só um tracinho é negativo. Porque, assim, por mais que a gente tá programando, a gente quer muito. Quando acontece, a gente fica assim... Meu Deus, a gente, tipo, não acredita, né, amor? Aí eu peguei e já chamei o Jota, saquei, tipo, nisso. Meu pai e minha mãe estavam na sala. E aí, eu queria, tipo, meio que eles não descobrissem, né, vida? É engraçado, gente, né? Porque eu mostrei o teste pra ele e ele falou assim, o que é isso? Pensa, tinha o mais lá e eu falei, o que é isso? A Clear Blue, ela tem... Tente mais uma vez? Ela tem dois tipos de testes, né? Que é o digital, que aí o digital ele aparece, grávida ou não grávida. E tem esse... E bosta, quanto tempo aí, né? É. E aí tem esse, que é só o mais e o tracinho. Aí o primeiro eu tinha feito esse. Aí eu fui e mostrei o projeto pra você, amor, tô grávida. Aí, tipo, foi aquela sensação, tipo, meu Deus, foi inexplicável. Ficou muito feliz, né, amor? Mas ao mesmo tempo, tipo, sem acreditar, tipo assim, meu Deus, vamos ser papai. Mas tudo aconteceu na hora certa. Na hora que a gente tava tentando, que tava negativo, a gente, tipo assim, não entendia, né, amor? Mas os planos de Deus é totalmente diferente dos nossos. Foi bem agora que a gente pegou a casa nova, então vai ter já um quarto pro neném. E a gente se mudou, então, tipo, porque antes a gente morava no apartamento. Então agora a gente tem a nossa casinha, né, que a gente conquistou, né, vida? Você vê que é meu estúdio. Ainda não tá pronto, mas tá mais legal ainda. Não tá pronta, mas já dá pra morar, os principais a gente tem, né, amor? E aí foi isso. Aí eu fiz depois o outro teste pra confirmar que foi esse digital que apareceu. Grávida, mais três. Aí no outro dia mesmo a gente foi no médico, né, vida, pra fazer alguns exames. No primeiro mês que ela ficou muito enjoada também, depois que descobriu, toda vez que ela ia vomitar, eu vomitava também, mesmo não estando perto. Sim, gente, vocês acreditam? Tava sentindo os mesmos sintomas que ela. Tem parceiro que, tipo, quando a mulher tá grávida, ele sentiu os mesmos sintomas. E aí o Jota pesquisou, o Jota pesquisou e na pesquisa deu que, tipo, alguns parceiros sentiam até a dor do parto. Amor, pelo amor de Deus, eu não quero sentir a dor do parto, ficou desesperada. Daí eu tava gravando a sintonia, então eu tive que sair lá, tava gravando, né, pedi um tempinho aí no banheiro e vomitava. E ela mandava pra ela, mas tá enjoada, ela tô, e às vezes ela tava na mesma hora no banheiro, né, me vomitando. Sim, mano, é tipo um negócio surreal. Requitados. Verdade. Muito tuf. E aí o primeiro exame que eu fiz foi a transvaginal, porque eu descobri bem no início, eu tava com duas semanas e um dia, né, amor? E aí não dava pra fazer já ultrassom. Quando eu descobri, eu não sabia de quanto tempo eu tava, porque a minha menstruação era desregulada, então a gente não tinha esse controle, eu tinha que fazer a transvaginal, né? É um pouco desconfortável, porque, tipo assim, o médico coloca o negócio lá, fica mexendo, né? E aí às vezes eu tinha que ficar curvada, assim. Eu gravei, depois eu vou postar pra vocês a minha primeira ultrassom, que o Jota foi e tal, mas enfim, vou postar pra vocês. Então, tipo assim, eu não tava muito confortável, mas a gente se emocionou, né, vida? Porque... Deu pra ver lá um negocinho. Tava do tamanho, tipo assim, de um grão de arroz, tava literalmente muito pequeno. E aí nesse, a gente não conseguiu ouvir o coraçãozinho, né? E é isso, eu tô gravando tudo pra vocês, vou postar tudo pra vocês, vocês vão conseguir acompanhar desde o começo até o final. E por que eu não contei antes, gente? Porque os primeiros meses são os mais complicados, né? Pode ter o aborto lá. Foi o mais perigoso os primeiros meses, né, amor? Espontâneo, assim, né? Isso, aborto espontâneo. Espontâneo, então a gente preferiu cuidar certinho, até porque eu tinha feito uns exames e tinha dado alterado, então a gente tava cuidando da minha saúde também, da saúde do bebê, pra contar pra vocês. Então eu completei três meses, tô aqui contando, compartilhando. A gente não contou, mas a gente queria muito contar, né, amor? Porque é muito ruim guardar isso pra gente. É, só da nossa família, assim, os mais próximos da família, né? E nossos amigos próximos que sabem. Inclusive, a gente gravou a reação da gente contando pros nossos familiares, vou postar pra vocês também. E é isso, todo mundo tá muito feliz. Quanto de semana você tá agora? Nossa família tá crescendo, estou de 12 semanas e 4 dias. A gente comprou pelo aplicativo aqui, então o nosso neném tá tipo assim, ó. Tá vendo? Desse tamanho aqui. Já tá bem formadinho, gente. Já tem bracinha, lancinha, né? E aí, deixa eu ver, aqui no aplicativo também dá pra ver, tipo, o tamanho, né? Tá do tamanho de um kiwi. Aí ele tem um comprimento de 7 centímetros e 23 gramas. Tá pequenininho ainda, mas já tá grandinho desde quando a gente descobriu, né? Porque a gente descobriu que tava o tamanho de um grão de arroz. Mas é isso, gente. Agora é um kiwi. Mas é isso. E a gente ainda não sabe o sexo. A gente ainda não sabe o sexo. Vou fazer sim o chá revelação, como eu já sei que vocês vão me perguntar. A gente vai fazer o chá revelação. E olha só, eu não vou falar nesse vídeo, porque a gente vai gravar outro vídeo, contando pra vocês quais são os nomes que a gente já escolheu, né, amor? Se for menina ou se for menino. Se for menino, vai ser... Não, é. E a gente sabe que a gente tinha escolhido o nome da menina, só da menina, né? E a gente nunca entrava num consenso de nome do menino. Eu tinha do menino, mas você não queria. Não, você tinha do menino também e a gente não gostava de nenhum do outro, entendeu? É, mas eu queria que ele chamasse... Não, não interessa. Deixa eu te falar o que eu queria. Que era o Dimas. Queria que ele chamasse Dimas. Pra quem não sabe quem é o Dimas, é o cara que foi crucificado lá de Jesus. Que é o primeiro Vida Louca registrado, né? Primeiro Vida Louca da história, igual falam nos racionais. E aí, imagina ele se apresentando na escola. Qual que é o seu nome, Dimas? Só é zoar. É, Dimas, por quê? É o seu primeiro Vida Louca da história. Segundo, no caso, né? Primeiro já teve. Mas tá ali. Mas enfim, gente, não vai ser esse nome. A gente também, tipo, da menina, a gente falava que ia se chamar Jade. Não vai ser Jade. E aí foi muito engraçado, porque antes de engravidar, quando a gente tava tentando, a gente pensava em outros nomes. E quando, realmente, eu estava grávida, a gente mudou. E os nomes têm um significado muito legais, muito especiais, que tem, tipo, super a ver comigo e com o Jota. Esse mês, eu vou fazer o exame morfológico, que é um dos exames mais importantes pra ver o desenvolvimento do bebê. Se tá tudo certinho, se Deus quiser, vai estar. Provavelmente também já vai dar pra saber o sexo, mas a gente não vai saber o sexo. Aí a minha assessora aqui vai pegar isso, que vai cuidar toda da parte de chavelação. E é isso, gente. Agora é só vocês acompanhar esse processo aí com a gente, né? Eu já falei que a gente tá feliz. Principalmente de construir uma família com o Jota, que é uma pessoa que eu amo demais, que sempre me apoiou. Inclusive, o nosso filho já tem uma musiquinha. Tem uma música. Que tá a coisa mais linda. Gravei vídeo pra vocês também. Vou postar, porque, assim, eu já tava gravando várias coisas, mas não podia postar. Agora eu vou postar tudo pra vocês. Então já deixa muitos likes, inscreva-se no meu canal, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Quero ver quem acerta os nomes, né, amor? É, sugestões nos comentários. Quero ver. Menino ou menina, quais vocês acham que eu amo. Quero ver se vai ter gente que vai acertar. E é isso, gente. Um beijão. Valeu. E acompanha a gente no Instagram, que a gente vai estar mostrando tudo também. É isso, que agora a gente iniciou esse ciclo novo aí. Sim, tá vindo o herdeiro. Vambora. O herdeiro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto